Música Gente, chegou a primavera e eu já tá subindo uma árvore porque não tem nada pra fazer Eu tenho uma dica pra você E eu tenho várias Então, anota aí! Eu falei então, droga! Para começar bem o fim de semana, que tal curtir uma noite sertaneja? As duplas Humberto e Ronaldo e Edu e Rafa levam para o Vila Mix um show super dançante Os ingressos custam R$ 40,00 feminino e R$ 60,00 masculino Vamos lá! Hoje sonhei com você E era noite de lua cheia Na sexta-feira, às 21 horas, vai rolar no Minas Tênis Clube O reencontro de dois grandes nomes da música brasileira Elba Amalho e Gerardo Azevedo Os ingressos custam a partir de R$ 50,00 E sexta-feira é o último dia do espetáculo ópera Cortiço, uma metamorfose lírica É uma revisita à obra clássica de Aloysio de Azevedo de uma forma contemporânea Será no Teatro Newton Rossi, do Sesc Ceilândia, às 20 horas E a entrada é franca Você conhece o livro Cortiço de Aloysio de Azevedo? Agora você terá a oportunidade de conhecer estes personagens cantando ópera no teatro Se você foi criança nos anos 80 e 90 Vai se divertir com o carisma do humorista Sérgio Malandro Que sai das telinhas e chega ao teatro com o espetáculo Sem Censura Acontece sábado e domingo no Teatro dos Bancários, na 315 Sul E os ingressos custam R$ 40,00 a meia Sábado acontece a festa de um ano do Bloco Santo Pecado O Bloco de Rua tem influências no axé, no MPB e no samba E promete deixar ninguém parado Vai ser lá na Concha Acústica, começa às 15 horas e a entrada é franca Sábado e domingo ainda tem o dia de comemoração do Instituto Confúcio Um workshop cultural traz oficinas de idioma, caligrafia, culinária chinesa e muitas outras atrações Começa às 9 horas no Instituto Confúcio da UNB e é gratuito Bora? Nesse domingo acontece o projeto Samba Nobre no Outro Calafi A partir das 17 horas Essa edição especial vai arrecadar brinquedos para ajudar projetos sociais Em comemoração ao Dia das Crianças Para entrar basta R$ 15,00 mais um brinquedo novo ou seminovo Você não vai perder essa chance de se divertir e ajudar a fazer a criançada feliz, não é não? Domingo ainda acontece o espetáculo da Companhia do Teatro G7 Casais felizes emagrecem juntos Promete fazer você perder várias calorias durante a peça Começa às 8h30 da noite Lá no Teatro do Marista, na 615 Sul Vai lá! Domingo acontece o primeiro Festival Vegano de Brasília E se você está afim de conhecer um estilo de vida diferente Não pode perder a chance de conhecer comidas, produtos e cosméticos veganos Além de workshops, música e livros sobre o tema Vai ser neste domingo às 15h no Shopping Pátio Brasil E você que quer divulgar o seu evento aqui na UNB TV, é só? Mandar um e-mail para unbtv.br Bom fim de semana! Bom fim de semana!